Música Olá, bom dia em Manaus, são 10 horas da manhã. Eu sou o Victor Gouveia e o boletim Tempo dessa sexta-feira já está no ar. O número de casos de estupros contra crianças e adolescentes cresceu aqui em Manaus. São registradas em médias 3 casos por dia. O crime é inafiançável e pode dar até 10 anos de prisão. O aumento nos casos de abuso sexual de crianças menores de 14 anos, o chamado estupro de vulnerável, cresceu 27% este ano só em Manaus. Até setembro, os casos praticamente superaram os registros de todo o ano passado. São quase 3 casos por dia, mas segundo a polícia, há um lado positivo nesses dados. Nós recebemos muitas notícias de fatos que aconteceram há 2, 3, 5 anos atrás, de pessoas que não relatavam ou por não ter sido representadas por alguém para fazer essa denúncia ou por falta de esclarecimento mesmo. E isso está acontecendo porque a lei foi modificada há alguns anos. E o que vale agora é a data em que essa denúncia chega até a polícia. E não importa se hoje a vítima tem 20, 30 ou mesmo 40 anos e foi violentada na infância. Para a polícia, a investigação só começa a valer a partir do dia em que a denúncia chega para os policiais. Essa mudança aconteceu em 2012 e ficou conhecida como Lei Joana Maranhão por causa da nadadora brasileira abusada sexualmente pelo técnico quando era criança. Agora, os crimes levam 20 anos para prescrever a partir da denúncia. Mas além do estupro de vulnerável, as crianças sofrem outros abusos que também aumentaram as estatísticas no Amazonas. Primeiro estupro de vulnerável até menos de 14 anos. O estupro numa linha de crimes sexuais, favorecimento à prostituição. E considerando todos os crimes, lesão corporal e maus-tratos contra a criança em âmbito familiar. O crime de estupro de vulnerável é hediondo e inafiançável. E a pena pode chegar a 12 anos de prisão. As urnas que vão ser usadas no segundo turno dessas eleições lá na zona rural de Parintins já começaram a ser distribuídas. O repórter Tadeu de Souza está no cartório eleitoral do município e traz os detalhes para a gente. Vitor, nós estamos aqui no cartório da quarta zona eleitoral. Parintins é a maior zona eleitoral do interior do estado do Amazonas. São mais de 64 mil eleitores aqui no município de Parintins. E está aqui conosco o Antônio Mariano. Ele é o chefe do cartório eleitoral. Nesta sexta-feira começaram a chegar na zona rural as urnas que vão atender as sessões que funcionam na zona rural. Antônio Mariano, como é que está esse trabalho de preparação da eleição do próximo domingo? Olha, nós estamos, como você disse, na reta final, ultimando os últimos acertos. Nós estamos também montando as sessões eleitorais. Já montamos, aliás, as sessões da sede. E o trabalho está sendo conduzido como nós, o juízo eleitoral, havia planejado. A preocupação agora é que essas urnas cheguem na zona rural em segurança. Já existe uma região onde a vazante está muito forte, mas nós estamos com os esquemas de logística preparados. Muito obrigado, Antônio Mariano. Como eu disse, Vitor Parintins é a maior zona eleitoral do interior do estado do Amazonas. E a gente vai mostrar toda a movimentação da eleição no próximo domingo aqui, direto do cartório eleitoral, direto das sessões que funcionam também na zona rural. A gente vai tentar chegar à zona rural para mostrar para os nossos telespectadores. De Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Obrigado, Tadeu. O déficit habitacional aqui em Manaus é de 140 mil unidades. A Prefeitura de Manaus quer diminuir isso e fechou um contrato com a Caixa Econômica Federal e também com o Ministério da Cidade para construir 500 novas casas aqui na capital. O contrato foi assinado pelo prefeito e pelo ministro das cidades, Alexandre Baldi. 500 apartamentos vão ser construídos no Santo Eteuvinas ou na Norte de Manaus. É mais uma etapa do Conjunto Cidadão Manauara II. Segundo a Prefeitura, faz parte do pacote de ações que quer diminuir o déficit habitacional em Manaus e melhorar as condições de moradia. 5.600 unidades habitacionais entregues por nós, fora a isenção de PTU, de TBI, que nós concedemos a 11 mil famílias, fora os benefícios que temos dado em Alvará. Dessa vez, o conjunto vai ter três quadras e 25 blocos, além de portaria, área de recriação e estação de tratamento de água e esgoto, segundo a Prefeitura. Os recursos são do governo federal e vieram por meio do programa Minha Casa Minha Vida. Os recursos para o programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1, que hoje deliberamos aqui em Manaus, representam 41 milhões de reais de investimentos do governo federal, através do Ministério das Cidades, para que nós possamos investir para famílias de baixa renda. As obras devem terminar em um ano e meio. Manaus realiza pela primeira vez o encontro das Defensorias Públicas. O objetivo é trocar experiências com os defensores de outros estados e debater assuntos que são importantes para a população. O encontro para falar sobre os desafios e formas de atuação profissional marcou o primeiro dia do evento. O sistema de justiça, para funcionar, é necessário as defensorias. Esse encontro é uma troca de experiências. Eu acho que nós precisamos muito na Amazônia. Nós temos um diferencial de um estado-continente em que as ações são mais difíceis devido à logística nossa para alcançar nossas comarcas no interior. Defensores de seis estados da região norte e outras localidades do Brasil estavam presentes. Temas como meios alternativos para resolver conflitos familiares foram abordados nas palestras. É uma possibilidade da gente conhecer não só a região norte, que é tão, como a gente conversava, tão longe do Rio Grande do Sul, mas as experiências positivas que estão sendo desenvolvidas aqui na Defensoria Pública e na sociedade em geral, sendo a Defensoria Pública um instrumento de promoção social e de fortalecimento da cidadania. Mais de 130 defensores residentes da Defensoria se inscreveram para este encontro. A ideia também é trocar experiências. Nós vamos dividir as ações do que acontece no nosso estado, principalmente as ações típicas da região norte, então é uma troca de experiências e de conhecimento. Um dos assuntos abordados foi sobre o número de defensores públicos do Amazonas. Das 230 vagas, apenas 100 delas são ocupadas pelos defensores. Quem sofre com isso é a população mais pobre, mais carente do Amazonas. Por quê? Porque o defensor público é um agente político que trabalha 24 horas, quase que a sua vida inteira, integralmente, para a defesa dos interesses dessa população mais pobre. Então, quando se fala em falta de defensor, quando se fala em déficit de defensor, se fala em prejuízo direto para a população mais necessitada, porque é ela que depende, é ela que conta, é ela que vai poder se valer dos serviços de um defensor público. A dificuldade de conseguir um emprego tem levado muita gente a empreender aqui no Amazonas. E esses novos empreendedores têm investido em empresas devidamente regularizadas. E as vantagens são muitas. Móveis de variados tipos e tamanhos, além de obras de artes em quadros. O seu Augusto trabalha nesse segmento há alguns anos, mas passou a vendê-las há pouco tempo. O mais novo empreendedor ficou sem emprego depois que a empresa em que ele trabalhava apresentou sinais de falência. O segredo para vencer a crise é não se acomodar. Prova disso é o seu Augusto, que aliou a paixão pela arte com a vontade de empreender. Eu tinha esse trabalho desde mais de 10 anos atrás, a gente trabalha com arte plástica, com pintura em tela, na questão também dos móveis. Mas agora que eu estou desempregado, né, saí de uma grande empresa, e eu estou agora focando nisso. Nosso sonho é desenvolver cada vez mais esse trabalho. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas pede que os novos empreendedores formalizem o negócio. Um empreendedor que quer investir em modelos de negócios que já deram certo, que já estão no mercado, é importante que ele invista nele mesmo, promovendo capacitações, buscando capacitações para que ele possa se qualificar e estar cada vez mais preparado para estar fazendo a gestão. Foi isso que a Priscila fez. Ela trabalhava no segmento de beleza de forma informal. Mas há dois anos procurou o Sebrae e agora a empresa dela já virou realidade. Há dois anos, né, nós formalizamos a empresa, trabalhei eu e minha mãe, e o Sebrae nos ajudou muito com todas as orientações necessárias. Não tem parte burocrática, né, eles fazem tudo e nos dão as orientações necessárias, oferecem cursos gratuitos, palestras, a como você se portar, como você dirigir o seu negócio. Então, assim, para mim foi muito satisfatório. E olha, daqui a pouquinho, às 10h40, tem o programa da Comunidade, o Agora, com ela, Márcia Lasmar, que já está aqui no estúdio do programa, olha ela aqui, ó. Bom dia, Márcia. Conta para a gente aí quais são os destaques de hoje. Olha, você está de rosa hoje, outubro rosa, né, finalzinho do mês. Estamos todos de rosa, você estava daqui, ainda há pouquinho, você também estava de rosa, não vem com essa história, não. Eu esqueci minha gravata rosa. Esqueceu, era para estar com a gravata rosa. A gente acabou de fazer uma foto lá fora em comemoração aí, o final desse mês de outubro rosa aí, que é o mês de conscientização aos cuidados com a mulher e tudo. É por isso que a gente está todo mundo de rosa hoje aqui, viu? Toda a redação, todos estamos de rosa. Mas no programa da Comunidade, hoje a gente vai trazer informações para você, porque nem tudo é cor de rosa no nosso programa, infelizmente. A gente vai trazer que um adolescente acabou morrendo depois de um tiroteio que teve no Santo Antônio. Esse é o adolescente que você está vendo aí, ele recebeu tiros, ele foi alvejado nas costas e segundo os policiais que atiraram contra ele, ele estaria armado. E por causa disso, ele foi alvejado e essa aí é supostamente a arma que estava com esse adolescente. Ele que estava jogando futebol lá no Santo Antônio, foi uma cruzão, a população quebrou a delegacia lá do bairro. E a gente vai trazer os detalhes daqui a pouco no nosso programa da Comunidade. A gente também vai trazer que lá no Novo Aleixo, um homem morreu depois de ser baleado por um trio de criminosos. Eles chegaram, os três criminosos, chegaram em bicicletas e acabaram atirando contra o homem. Foi na zona norte de Manaus, é destaque que a gente vai trazer para você. A polícia não sabe ainda qual foi a motivação, vai investigar com toda certeza, claro que tem que investigar todos os crimes que acontecem, mas pode ser uma característica aí de execução, viu, de acerto de contas, por qualquer tipo de fator, ou tráfico de drogas, ou o que quer que seja, por causa das características do crime. A gente também vai trazer que um homem não identificado foi assassinado a golpes de faca. Dessa vez, lá na Praça Eleodoro Balbi, conhecida como Praça da Polícia, no centro. É destaque que a gente vai trazer, que tem sido muito comum no centro da cidade esses assassinatos, por facas, facadas, né? A gente já trouxe esse ano aí várias ocorrências dessas no centro da cidade também, que pode caracterizar brigas ali de usuários de drogas, flanelinhas, né? E a gente vai trazer os detalhes durante o nosso programa da comunidade. Hoje tem coisa boa também? Tem, Marcia! Hoje é sexta-feira, a gente vai trazer o quadro Candiru, que vai perguntar ainda nesse embalo de aniversário da cidade de Manaus, o que o amazonense mais ama e o que o amazonense não suporta na cidade. O amazonense pode dizer, porque é filho da terra, tem direito de dizer o que ama e o que não gosta. E o Gabriel Araújo vai trazer hoje no nosso quadro Candiru. O programa começa às 10h40, eu espero você. Vitor! Obrigado, Marcia! E olha, vale lembrar aos nossos telespectadores que domingo tem eleição e nós teremos uma cobertura especial aqui na TV em Tempo, não é não, Marcia? Exatamente! A partir das 6h da manhã do domingo, todas as equipes já estarão aqui nos nossos estúdios, né? Já estarão nas ruas para poder acompanhar a cobertura das eleições. Esse segundo turno, segundo turno aí polêmico, né? Cercado de muitas confusões por causa de fake news, muitas histórias. E a gente vai estar aqui durante todo o dia, a partir da 1h da tarde a gente vai estar ao vivo no Facebook. A gente entra no programa às 2h, depois sai, depois volta às 5h e fica até o final da apuração, porque no domingo a gente vai saber quem é o governador do estado do Amazonas. É isso mesmo, Marcia! Muito obrigado e até domingo! Estamos aí! Obrigada, Vitor! Olha, o Boletim Tempo de hoje termina aqui. Não esqueça de nos acompanhar aí pelas nossas redes sociais, na página da Em Tempo, no Facebook e também no YouTube. Você pode também enviar sugestões de pauta através do nosso WhatsApp. O número é 99207-0090. Um ótimo final de semana para você. E não esqueça, hein? Domingo, segundo turno das eleições, vote consciente. Até lá! Tchau! 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 Tchau!